Oi, mulherada! Tudo bom? Vou falar agora sobre o vaginismo. O vaginismo é uma causa da dor na relação sexual. Na verdade, o vaginismo é conceituado como uma contração involuntária da musculatura do terço inicial da vagina, ou seja, bem no início da vagina, bem onde vai penetrar. Mas não é só na penetração do pênis que pode doer. Na simples colocação de absorvente interno. Imagina um transtorno para ir ao ginecologista. Olha quantas doenças deixam de ser monitoradas por conta disso. E existem alguns tipos de vaginismo. O vaginismo pode ser primário, ou seja, a mulher desde a primeira relação tem dor na relação. E não vem com esse papinho de relaxa, toma um vinho, que não adianta. A mulher tem essa questão com ela, tem essa condição. Transou a primeira, doeu, transou a segunda, transou a terceira, atenção e procura ajuda. Porque isso pode ser o vaginismo. Também tem outra forma do vaginismo, que é o vaginismo secundário. Quer dizer, a mulher teve relação ao longo da vida, não doía e de repente começou a desenvolver isso. E é claro que isso pode ser através de um trauma. Pode ser um trauma, uma morte na família, uma perda, pode ser também algum abuso sexual. Isso pode ser desde... O vaginismo primário também pode estar ligado a isso. Então, ou seja, no vaginismo tem uma questão psicológica sempre associada. Ou como causa, ou como consequência. Aliás, gente, qualquer disfunção sexual feminina está ligada ao psiquê. Pode ser por conta do psiquê, por algum problema, que a mulher começa a desenvolver. Mas pode ser também como consequência. Não tem como você sentir dor e ficar felizinha. Não. Sentiu dor, a pessoa já fica mais deprimida, já atrapalha muito a vida da pessoa. É triste de ver a mulher achando que não tem solução. Tem sim. Tem que procurar solução. O tratamento para isso, claro, é interdisciplinar. Então, a fisioterapia é um importante tratamento. A psicologia é um importante tratamento. A ginecologia que vai diagnosticar. E no caso da fisioterapia télvica, o que ela pode fazer pela mulher com vaginismo? Ela pode ajudar e muito para relaxar essa musculatura. Para aumentar o fluxo sanguíneo naquela região que fica tensa. Impedindo, assim, a oxigenação dos tecidos. Pode melhorar através do biofeedback, da massagem interlineal, de exercícios pélvicos. Geralmente, no vaginismo, a mulher, até para fazer um exame de ginecológico, ela não consegue. Daí você já começa a ver. Porque a mulher não consegue abrir as coxas, abrir a perna mesmo para fazer o exame. Então, você não consegue chegar no local do exame. Então, isso é muito importante. A gente alongar toda essa musculatura de perna, alongar os músculos da coxa, fazer muita mobilização de quadril. Isso vai ser importante até a gente chegar realmente no que a gente quer, que é o assoalho pélvico. Lembrando que o assoalho pélvico ou perinho é a mesma coisa. É aquela musculatura que vai do clitóris até o ânus da mulher. Olha, todos esses músculos, eles são muito importantes porque eles também têm a função sexual. Quando eles estão flácidos, eles atrapalham. E, no caso do vaginismo, eles estão tensos demais. Isso gera dor. Mulherada, tem uma coisa muito boa. O vaginismo tem 100% de cura. Olha que maravilha! E um dos tratamentos consagrados do vaginismo são os dilatadores, que a gente vai, aos poucos, introduzindo. Os dilatadores, eles servem para fazer justamente o que o nome diz. Dilatar um pouco a vagina. Na verdade, deixar a vagina com o tônus que ela deveria ter. A vagina, ela tem que ser elástica. Então, o uso dos dilatadores, que vai sendo de forma gradativa, que a gente vai colocando conforme a mulher vai conseguindo um sem dor, a gente vai passando para o outro. E é uma coisa legal que ela pode fazer também em casa. A fisioterapia supervisionada, ela sempre tem uma grande vantagem. Primeiro que a gente está supervisionando e vendo o quanto que aquela mulher está tendo de ganho. E, segundo, que a gente está ali e também tem uma questão psicológica. Nós não somos psicólogos, mas somos terapeutas. E terapia se faz também conversando, incentivando. Então, qualquer recaída da mulher, Ah, não vou conseguir, o fisioterapeuta está ali e a fisioterapia pélvica para garantir que ela vai conseguir chegar até o final. E vai! Ficou alguma dúvida? Escreve que eu respondo tudo. E não esquece de se inscrever no canal. Beijo! E não esquece de se inscrever no canal.